E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Peixinho Gamer. Aqui é mais um episódio da série do Resident Evil Vila Age. Estamos chegando aí no terceiro episódio dessa série. Paramos exatamente aqui no último capítulo. Cara, o jogo tá show de bola. Sensacional. Se você já é fã desse game, já deixa o seu like aí que a gente vai tomar muito susto junto aí. Vamos pra cima, coloca o seu fone de ouvido, aumenta o volume porque o jogo tá insano. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa os sininhos pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. O link dos últimos episódios, do primeiro e do segundo episódio, eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar no card aqui em cima, beleza? Então vamos pro jogo. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! E é isso aí. Aumentar o volume aqui do meu fone. Pronto, vamos pro jogo. Mais um detalhe, pra quem ainda não... O set também, né? Que aqui é a continuação, na verdade. Meio que é a continuação. Eu vou deixar o link também na descrição, tá? Chave de fenda, chave de fenda pequena que estava em um chaveiro. Vamos usar essa daqui. Ok. Vamos pegar o brasão do demônio. Oh, louco. O que é isso daqui, hein? Quem tá aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Ei! Ah! Quem? Que coisa era aquela? Rapaz do céu! Deixa eu ver. Aqui a gente não deixou nada da última vez, né? Deixa eu pular aqui. Bom, eu vou seguir aqui. Deixa eu ver se dá pra pular aqui. Tá. Ó, legal. Tem um caminho aqui. É legal, não leva nada, mas... Custa nada explorar, né? Abra o portão do castelo, é o nosso objetivo. Deixa eu ver se só. Tchau, tchau. Tchau. Morte. Isso. A morte visitou todos eles. Dá pra interagir com ela? Ah, não dá. Ah, é. Aqui tem um... Lugar pra salvar. Salvar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se essa parte aqui tá aberta. Se abriu, né? A chave de fenda já era. Vamos lá. A chave de fenda já era. Só tem sangue e morte, né? Vamos lá. Vamos lá. Para quem não assistiu os últimos vídeos aqui é muito semelhante o Resident Evil 4, né? Despegaram algumas coisas aqui. Que nem no Resident Evil 4. Você atirava nos corvos, você ganhava as moedinhas, né? Aqui eu fiz o teste. Dá pra entrar na água? Onde você vai ver? Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Quem é você? Oh, você não é daqui. Melhor ainda. A mãe Miranda vai adorar você. Tchau, tchau. E pior que tinha uma sala do lado, eu nem fui ver o que tinha na sala. Ele acordou! Você vai... Calem a boca! O quê? Onde? Você vai foder com o meu escondido. Cadê a diversão nisso? Dê-lhe pra mim, que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg. O destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me carregarei de preparar. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia o que é ter responsabilidade mesmo na frente de novo. Ah, claro, adultona. Não sei quem é maior. Você é o seu ego. Briga, 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 briga. Aí, eu não tenho direito a uma opinião? Celácio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vier. Obrigado, Mãe. Licanos e cavalheiros! Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que é capaz. Ethan Winters. Se prepara. Vamos, peraí! Seis, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Ok, vamos correr. Isso é, Espanha. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan. Você ainda está vivo? Impressionante. Você realmente é tão forte quanto dizem. Você não achou que eu ia deixar você puxar, né? A dona e o Muro precisam de entretenimento. Então agora está na hora do belo sanguinolento gran finale. Você está com um churrasquinho de americano? Peraí, aquelas aberrações estão com a Rose? Rapaz do céu. Meu amigo. É, o bom é que deixaram a gente com as armas, né? Rapaz do céu. 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 Eu vou ver aqui. Tchau, tchau. 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 Ah, uma pena você não ter fundos para isso. Até na hora que ele fala... Ah, lembra bastante, mano. Ah, isso aqui é grátis. Hum, legal. Isso aqui é o quê? Receita Minas. Aprenda a fazer minas no menu Criar. Ah, legal. Mas são caras pra caramba. Munição fuzil. Munição espingarda. Hum, bagagem extra. Amuleto de arma do Dr. Hakun. Essa personalizada de espingarda. Equipe para dar um charme. Sim, entendo o seu interesse nesse artigo. Equipar. Da hora. A gente ganhou aqui munição da pistola. A gente ganhou 30 munições. Ah, e ganhamos aqui munições da... Da espingarda, né? Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor, claro. Tá, eu vou... Tenha um bom dia. Vou ver aqui como que a gente ficou. Vou tentar deixar mais organizada. Deixa eu ver se... Tá, mover. Vou fazer o seguinte. Vou deixar essa água azul aqui. Vou deixar essa água azul aqui. Tá. Vamos ver se eu consigo... Tentar fazer o mesmo esquema que eu fazia no Resident Evil 4. Deixar... Deixar... As munições aqui. Certo. Um. ... Tá, tá. Deixar... ... ... ... aqui munição para a pistola munição genérica para a pistola vou deixar essa munição genérica fazer assim pronto como um pouco mais organizado pelo menos assim não me perco o castelo dmitry escuro dmitry escuro o rosto aqui Mano, é muita nostalgia Você tá Quebrando os vasos assim É da hora demais Vem aqui no mapa A gente não tem mapa Vai acabar aqui Só vai mostrar no mapa que a gente conseguiu explorar Da hora Examinar 5 de janeiro Rednick Parto de um menino, três meninas 28 de janeiro Mãe Miranda reuniu com Senhora Dimitrisco 1 de fevereiro Duque, discursos de negócio Ok Aqui é tipo agenda Deixa eu só dar uma olhada aqui Ah, legal 500 reis Apertar Deixa eu só dar uma olhada aqui Aonde que isso aqui vai levar No Não dá pra ver nada. Aí já estamos aqui, vamos seguir por aqui. Só um segundo. Deixa eu só ver. Ah, tá. Não acontece nada. Então, beleza. Então, vamos... É só um descarrego de consciência, tá? Ixi, tá agachado, em pé, faz barulho pra caramba. Se eu conheço o Resident... Aqui vai ser pra mover algum tipo de estátua. Creio eu, não sei. Exame na... Tá bom. Procura um Valro? Não... Não... Tomem. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. É agora. Vamos dar uma olhada. Ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Está ficando meio seco. Vamos furar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que o capturei. Ora, ora, meninas. Antes, tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom... Haverá o bastante pra todo mundo. Levantem-nos. Espera! Está aqui! Cuidado com o que deseja. E tem menos. Espera! O que estão fazendo? Por favor! Uh... Hehehe! Er... Ah... Ah! 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 Ela é grandona, mano. Tá, não preste atenção no texto, mano. São três mulheres e um homem. Então, no caso, aquelas três meninas. E ela teve mais um filho ainda, no caso. Vou fazer alguma coisa aqui, mano. Ah, tá. Ah, tá. Paru que cumpulsa, só uma lukis. Ah. 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 se eu ver as mãozinha rapaz até acabar esse jogo aqui meu irmão você vai ficar só nos cotocos viu porque só tem eu ver de novo só tem oito dedo meu deus do céu dá pra pegar a nossa tá falando os quadros dos quatro foi onde elas pegaram a gente trouxeram pra cá o quarto é aqui tá tá fechado beleza a taça carmesim tesouros a taça do vinho tinto de dimitricos vermelho com sangue valioso o cara muito resident evil 4 que você consegue pegar os itens que são valiosos e vender lá né você ganha um dinheiro em cima e vai comprando armas novas vai comprando modificando as armas é isso aí eu acho que aqui já era vamos sair fora e aí e aí e aí e aí e aí eu vou usar a gasolina e aí e aí e com pessoa com pessoa Tá, pro cara entrar aqui Alguma coisa tem, né? O jogo não vai deixar você entrar na chaminé se não tiver nada Ah tá, lógico que tem Calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui primeiro Tá vindo ali Tá trancado pelo outro lado Ah tá, óbvio Examine lá Donzelas da colheita Então vamos lá Show Ah, não era pra tirar não Oh meu Deus, olha eu gastando munição à toa, meu Deus A faca, filho Anel de olho Opa Calma aí Certo Certo Certo, vamos ver aqui É, anel de olho castanho Anel de olho castanho Uma gema em forma de olho Está mal encaixada nesse anel Parece que vai ser bem difícil Examinar Olha que legal, a gente vai mexendo aqui, ó Da hora Ok Olho castanho Eu não examinei É, a taça, né Se tem alguma coisa legal É A taça é A taça é pra vender mesmo O que é isso? Fluido químico Opa Ah, tá Aqui eu vou sair lá no quarto Lá Vou deixar destrancado E vai ser aqui mesmo Pra onde levaram a Rose? Mano, pra você ver que o cara manja do Residente Falei o que pra vocês que ia ter aqui uma... Certo Calma aí Calma aí E vai ser aqui Só que eu vou dar uma explorada antes Pra ver se eu acho mais algum item Alguma coisa Mano Como é um castelo Tem porta pra caramba Aqui Ah tá É Eu vim daqui Nos encontramos de novo Susto da pega Em todo lugar Bom, onde houver lucro E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui A Lady do Castelo Deve manter a pequena Rose Nos seus aposentos Não acha? Dimitresco? A própria Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre E por falar em olhar Quer fazer umas compras? Deixa eu dar uma examinada nisso aqui primeiro Ah, não pode usar o olho castanha aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa de volta Tá Lugar pra salvar Legal Labirintos de Nordshen Nordshen Um artifício Artifício do fim do século XIX Era considerado herege em sua terra natal Ele vagou pela região Até se acomodar em um vilarejo remoto Ele criou quatro labirintos O castelo A casa na colina A roda da água E a torre de ferro Ao terminá-los Ele tirou a própria vida Com um tiro na têmpora Ok Inteligente pra caramba Cada labirinto é diferente E requer sua própria bola De metal especial Para funcionar Em cada uma delas Há restos humanos Cristalizados Que dizem ser Das suas quatro esposas Os labirintos são Seus túmulos Mano, eu tô lendo aqui Esse cara fez um barulho Pelo amor de Deus Se você quer me matar Diga logo Então essa gema Essa gema rubra Na forma de um olho maligno Deve ser De algum lugar Deixa eu só ler aqui de novo Então tá É o castelo Que é isso que a gente achou agora Casa na colina A roda da água E a torre de ferro Beleza Cada labirinto é diferente E requer sua própria bola De metal especial Para funcionar Metal especial Pelo amor de Deus Fique à vontade Para examinar as mercadorias Apenas me Vamos ver o que você tem De interessante aqui A gente aumentou o dinheiro Porém as coisas Estão caros pra caramba Tá, aqui são as coisas Beleza Eu acho que eu não vou precisar Dessa taça Creio eu que não Vou vender É, isso aí ó Acho que a taça Eu não ia precisar mesmo Não porque Aumentamos pra 6 mil Vamos Cara, eu vou juntar Mais uma grana Pra eu poder Comprar A bagagem extra, né Que aí não adianta nada Eu ter Um monte de coisa E não ter onde colocar Então eu vou fazer isso aí Certo Avise-me se encontrar Alguma coisa de valor Tá Deixa eu só explorar aqui um pouco É Como eu não sei A trajetória do jogo Aqui Eu tenho isso aqui Pra solucionar Certo Deixa eu dar uma lida aqui Que a gente não conseguiu ler Para que a salvação Possa Adivir O clarão dos anjos A que cobrir Beleza Clarão dos anjos Tá, então Galera Eu vou ficando por aqui Vamos chegando aí A 40 e poucos minutos Aqui de De jogo Tá bom É Eu vou tentar manter Os episódios Nessa média De 45 A 50 minutos Pra não ficar muito longo Não ficar cansativo Se bem que jogando esse jogo O tempo passa rapidão Mas eu vou fazer isso aí Tá Então eu vou aproveitar Que eu achei um saver aqui Vou salvar Salvar aqui Pra gente Começar exatamente Daqui No próximo episódio Então é isso aí Se você é fã E tá curtindo o game Assim como eu Gostou do game Gostou do nosso canal Se inscreve Se você já é inscrito Ativa o sininho Pra você receber as notificações Dá o seu like Compartilha com seus amigos Deixa o seu comentário aqui Da parte que mais você tá achando Se você tá achando Que ele tá muito semelhante Com o Resident Evil 4 Como ele trouxe Algumas coisas do Resident Evil 4 Fica à vontade pra comentar É isso aí Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve Valeu Falou Até a próxima Tchau Tchau